Ó, aqui, gente, vou filmar pra vocês rapidinho, num videozinho curtinho aqui, essa daqui que eu trouxe pra minha mãe, é, muda de pitaia, que um amigo meu me deu e eu trouxe, eu trouxe pra minha mãe, plantou aqui, ó, já tá crescendo, ela tá deixando ela crescer mais, pra, é, pendurar ela aqui com um pau, amarrar ela num pau, pra ela poder subir, mas já deu várias e várias mudas, ó, essa é pitaia, não sei a cor.